Em 2020 a gente teve uma alta na transmissão ao vivo, muita gente começou a produzir seu conteúdo diretamente de casa e para profissionalizar ainda mais o seu produto, a gente teve vários vídeos aqui no nosso canal sobre switchers de vídeo, placas de captura, câmeras focadas nesse tipo de material e hoje eu trago para vocês uma placa de captura multiviewer que foi muito requisitada por vocês lá no Instagram. Eu estou falando é claro da EasyCap 264, que é essa placa de captura aqui que tem 4 entradas HDMI. Vou mostrar aqui no detalhe para vocês, 4 entradas HDMI, então você pode colocar qualquer fonte de vídeo em HDMI aqui na parte traseira. Ela tem uma saída HDMI, então você pode puxar para um monitor de referência ou colocar um splitter para que você puxe para um monitor de referência e também um switcher de vídeo, uma entrada para conector de energia, mas você pode também alimentar essa placa de captura pela entrada de porta USB 3.0. A gente deixou essa placa de captura sendo alimentada pelo USB 3.0 por mais ou menos umas 5 horas com as 4 filmadoras conectadas a ela e ela funcionou tranquilamente. E se você for utilizar essa placa de captura aqui sozinha, você tem esse controle remoto que vai te ajudar a mexer nas configurações na hora da transmissão. Ele tem 3 seções, como vocês podem ver. Aqui vai ser como vai ser exibida essas 4 câmeras na tela. Aqui qual câmera você quer em evidência. E na última seção você tem o áudio, qual vai ser o áudio principal. E para mostrar para vocês como utilizar melhor essa placa de captura, eu trouxe 4 filmadoras HF-R800 da Canon. E eu vou mostrar para vocês como utilizar essa placa tanto sozinha, como também com um switcher de vídeo. Bom, como vocês puderam ver, eu espalhei as filmadoras aqui pelo estúdio e conectei minha placa de captura ao computador utilizando o USB 3.0, tá? Lembrando que ela é uma placa plug and play, então você não precisa de nenhum software para fazê-la funcionar no seu computador, seja ele Windows, Mac, Linux ou até mesmo no Android. Bora lá então utilizar essa placa de captura no OBS, porque é o software que a gente mais utiliza aqui para fazer os testes, né? E vocês podem ver, ó, que se eu clicar na primeira opção aqui no meu controle remoto, vocês podem ver que ele tem 3 seções, né? A primeira é como as imagens vão ser exibidas na tela, a segunda vai ser qual das imagens você quer na tela e na última seção o áudio. Então, primeira seção, posso deixar assim, estilo multiviewer, né? Que aí eu tenho a exibição das 4 câmeras, né? Simultaneamente. Se eu clicar na segunda opção aqui no controle, ele me dá as 4 câmeras, né? E aí eu posso transitar aqui, rotacionar as câmeras nesse multiviewer aqui também com 4 câmeras. Terceira opção, é o PIP, né? O PIP sempre vai ser a câmera 1 e a câmera 2. E aí eu aperto no botão do PIP aqui, ó, para modificar qual vai ser a câmera que vai estar em evidência e qual é a câmera que vai estar em PIP. Na última opção vai ser a câmera única. Então aí depois eu posso escolher 1, 2, 3 ou 4, né? Aqui na seção de baixo, que é a sua seção azul aqui, tá? Você pode escolher qual câmera você quer ao ar. Na parte de baixo, finalizando, né? É o áudio principal. Qual o áudio que eu quero que seja o áudio principal da câmera 1, 2, 3 ou 4. Então essa aqui foi como utilizar essa placa de captura sozinha, tá? Sem o switcher de vídeo, sem o splitter. E agora eu já vou mostrar para vocês como utilizar essa placa de captura aqui como splitter, né? Quando você está utilizando essa placa juntamente de um switcher de vídeo. Primeiro eu peguei essa placa de captura e usei um splitter para dividir o sinal de saída HDMI para um monitor que eu vou usar de referência para ver cada uma das câmeras. E outra saída eu puxei para o meu ATEM Mini, que é a mesa de corte que a gente vai utilizar nessa demonstração. Depois disso eu conectei meu ATEM Mini ao computador usando um cabo USB-C, conectei as filmadoras nas entradas da placa de captura e pronto. Pelo monitor eu vejo a referência de cada uma das imagens. Escolho com o controle remoto qual câmera eu quero utilizar e chamo essa imagem pelo ATEM Mini quando quiser jogá-la no ar. Bem simples e dinâmico para você começar a fazer as suas transmissões. Transcrição e Legendas Pedro Negri